Boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Um prédio desabou na Flórida, Estados Unidos. 11 mortos e 150 pessoas desaparecidas. As autoridades norte-americanas estão procurando uma criança de 5 anos de nome Lorenzo Leone. Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino para ver a notícia e inscreva no meu canal.